Olá, olha essa situação aqui. Uma pessoa foi assassinada. Logo em seguida ali, a sua esposa estava ali, a polícia chegou e eles pegaram o celular, ela estava ali naquela situação ali, dramática. E nessa situação, como tinha acabado de acontecer, os policiais falaram olha, você sabe a senha do seu esposo? A gente quer saber quem ligou para ele, porque a gente sabendo quem ligou para ele, a gente já vai atrás, talvez essa pessoa esteja por perto, ou olhando aqui a gente sabe quem foram as últimas pessoas que ligaram para ele. Ela prontamente pegou o celular, desbloqueou, os policiais olharam e foram fazer a perseguição, busca, prender quem era. E aí, o que acontece? O cara, a pessoa entrou com o habeas corpus falando o seguinte, olha só, eu fui preso, mas foi por conta de uma conversa de WhatsApp. Só que essa conversa de WhatsApp aí, foi feita, eles tiveram acesso sem autorização judicial. Ou seja, pode ter até sido eu que matei essa pessoa, mas vocês estão querendo me acusar por uma prova, com uma prova, usar provas ilegais para me condenar. E você não pode, porque para acessar essas informações, você só poderia acessar por ordem judicial. E você não teve, você ali na hora ali, não deu tempo nem de eu fugir. Poxa, eu calculei o crime, o homicídio, esperando que vocês iam pegar o celular, mas iam buscar ordem judicial, ia para o delegado, o delegado ia para o promotor, o promotor ia pedir ordem judicial. Isso ia demorar o tempo de eu fugir, mas nem deu tempo, porque a esposa da pessoa falecida estava ali, da pessoa assassinada estava ali, e ela abriu o celular e eles conseguiram capturar essa pessoa. E aí, o que o STJ disse? Olha só, não, esse caso aqui eu vou flexibilizar, não, não há ilegalidade aqui não. Por quê? Porque o titular do direito, que era o dono do celular, estava morto. E a esposa, prontamente, eles não violaram, não ofenderam, não ameaçaram ela, não, ela prontamente abriu o celular e desbloqueou e deu acesso ali aos policiais às conversas de WhatsApp. Então, nesse caso aqui, não violou, não é prova ilegal, não foi prova ilegal, considerado ilegal, o acesso pelos policiais das conversas de WhatsApp sem autorização judicial. Olha a flexibilização aí, como às vezes o direito, ele pondera e chega a questões bem razoáveis para resolver questões dificílimas, né? Bacana esse julgado, vou deixar aqui para vocês lerem, informação dada. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!